Olá amigos alternativos, chegou a hora de homenagear Ceará, Esporte e Mirassol, os times que subiram da Série B para a Série A de 2025 na última rodada da Série B. Afinal de contas o Santos já tinha conquistado o acesso e depois conquistou inclusive o título antecipadamente e aí nós fizemos aqui um vídeo, publicamos um vídeo falando da campanha do Santos e até projetando como será o 2025 do Santos. Agora chegou a hora de falar de Ceará, Esporte e Mirassol, clubes com histórias super interessantes aí, personagens inesquecíveis dessa campanha, a gente vai destacar tudo depois da vinheta. Primeiro, se você curte o trabalho do Última Divisão, curte esse acompanhamento das divisões de acesso, não se esqueça de deixar o seu like aqui, isso já ajuda muito. se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar o nosso trabalho e se puder ajudar financeiramente, tem todas as informações aqui na descrição, você pode se tornar membro do nosso YouTube também, então você pode apoiar o Última Divisão de várias maneiras, pode seguir a gente nas redes sociais, enfim, acompanhe o Última Divisão em todas as plataformas. Ceará. O Vozão está de volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após passar apenas dois anos na Série B, mas não foi fácil, nessa temporada mesmo foi uma temporada de altos e baixos para o Ceará, o Ceará no Campeonato Estadual foi campeão, acabou ali com uma hegemonia forte do Fortaleza, no Campeonato Estadual, desde 2018 o Ceará não era campeão e aí conquistou esse título importante para resgatar o orgulho, depois de anos tão difíceis, em que o Ceará teve inclusive rebaixamento para a Série B e viu o Fortaleza fazendo grandes campanhas, agora o Ceará conseguiu ser campeão estadual, mas teve, como eu disse, altos e baixos, teve baixos principalmente nas Copas ali, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o time não foi tão bem, acabou sendo eliminado precocemente. E não começou tão bem também na Série B, ali teve uma dificuldade para engatar nas primeiras rodadas, até conseguiu depois uma sequência de vitórias, mas aí depois numa sequência de quatro jogos sem vencer, o Wagner Mancini foi demitido, o Ceará começou a Série B com o Wagner Mancini, ele caiu e aí o Ceará teve a ótima ideia de trazer o Léo Condé, que tinha subido e sido campeão com o Vitória na temporada passada, que já tinha acessos no currículo, em outras divisões e por outros times, já tinha chegado perto de subir com o Sampaio Corrêa, com um time bastante limitado do Sampaio Corrêa, enfim, o Léo Condé vinha de vários bons trabalhos e o Ceará foi muito inteligente de contratar o Léo Condé, mas o resultado também não foi imediato, também teve altos e baixos ali no começo da passagem do Léo Condé, derrotas, dificuldades, o próprio Léo Condé teve que passar por uma cirurgia também ali no meio do ano, e aí tudo isso atrapalhou um pouco o trabalho, mas quando ele conseguiu engatar o ajuste do ataque principalmente, isso foi decisivo para o Ceará subir. Aquele trio de ataque formado pelo Saulo Mineiro, o Eric Puga e a Ilon realmente encaixou muito bem, ele conseguiu organizar ali a movimentação dos três, o Eric Puga mais pela esquerda, o Saulo Mineiro mais pela direita, o Ilon mais pelo centro, mas todos eles trocando muito de posição ali, muito interessante realmente, e aí o time teve o melhor ataque da Série B, e desde ali da rodada 15 até o final, só não fez gol em dois jogos, então realmente eram muitos gols normalmente marcados por esse trio aí, mas realmente foi decisivo para o time crescer. Porém, ainda na reta final ali, como a defesa não estava tão bem ajustada, na reta final o Ceará chegou precisando de um milagre, de certa forma, precisava de uma sequência de vitórias, empates não serviriam, precisava de uma sequência de vitórias na reta final, e também precisava contar com tropeços dos adversários ali, que foram acontecendo aos poucos, os tropeços, e aí o Ceará foi cada vez mais aparecendo perto do G4, até que chegou na reta final ali, conseguiu quatro vitórias consecutivas, e chegou para a última rodada, dependendo apenas de si estava dentro do G4, precisava só vencer o já rebaixado Guarani, e não conseguiu, acabou empatando por 0x0, e num momento muito emocionante, durante ali a partida, o Ceará chegou a fazer um gol que daria a vitória contra o Guarani, mas o gol foi anulado. E aí, enquanto estava aquela decisão ali sobre anular ou não, o gol foi anulado corretamente, aconteceu o gol do Goiás contra o Novo Horizontino na rodada, e aí esse gol do Goiás contra o Novo Horizontino colocou o Ceará no G4. Então, a comemoração do Ceará aconteceu, foi interrompida por poucos segundos, e depois aconteceu de novo, porque saiu o gol do Goiás no outro jogo, e aí esse gol do Goiás colocou o Ceará dentro do G4, pelo número de vitórias, o time chegou a ter a mesma pontuação do Novo Horizontino, mas subiu na quarta posição. Se fosse para definir o craque do Ceará nessa Série B, eu colocaria a torcida. Foi a torcida que teve a maior média de público, espetacular, teve dos top 10 de maiores públicos, jogos com maiores públicos nessa Série B. O Ceará chegou ali no topo com oito jogos, então realmente a torcida deu espetáculo, conseguiu a maior lotação do Castelão, enfim, empurrou o time, nunca deixou de acreditar, mesmo com essa campanha em que o Ceará ficou a maior parte do tempo fora do G4. Então a torcida deu espetáculo, a torcida do Ceará é uma das que mais enche estádio também na Série A, a gente já pode esperar aí na Série A de 2025, novos espetáculos da torcida do Ceará. Mas a gente costuma destacar sempre aqui também um personagem, de cada time que sobe ali, sempre tem uma boa história para a gente contar, e aí aqui a gente quer destacar o Eric Puga, que foi o artilheiro dessa Série B, com 13 gols, mesmo não sendo centroavante, normalmente na Série B a gente vê centroavante sendo, na Série B em qualquer campeonato, mas normalmente são centroavantes, o Eric Puga não é um ponto esquerda, joga, puxa bastante para o meio e tal, mas acabou sendo o artilheiro aí, com uma média de gols baixos, faltaram centroavantes nessa Série B, mas o Eric Puga foi muito importante, inclusive na articulação de jogadas, formando esse trio que eu falei com o Saulo e com o Ailon, e é um jogador muito interessante, porque ele começou, foi revelado lá na Série D, e a gente aqui na Última Divisão ficou muito feliz de ter visto o crescimento dele, porque ele surgiu lá inicialmente se destacando, é claro, por causa do nome, o apelido Puga, que ele disse que surgiu quando ele estava na base, por ele ser muito pequeno e rápido, e aí criaram esse apelido, quando ele estava no Grêmio Pag Menos, ele passou na base do River, e aí começou a se destacar de verdade na Série D pelo Atlético Cearense, depois passou pelo Madureira, pelo Campinense, mas conseguiu chamar a atenção novamente no Ferroviário, e aí foi para o Ceará, que é muito importante, essa transferência dele para o Ceará, porque é o clube dele de infância, ele era torcedor de arquibancada mesmo ali, na adolescência, de ir na arquibancada torcer para o Ceará, tem imagens dele com a camisa do Ceará, quando criança e tudo mais, e aí ele realizou esse sonho, ele não chegou tão bem no Ceará, na temporada passada que ele chegou, não se destacou tão bem inicialmente, treinadores não aproveitaram ele tão bem, e aí no começo desse ano, quando ele foi inclusive artilheiro do Campeonato Cearense, ele ao falar dessa boa fase, ele se emocionou, falou que realmente foi difícil para ele, ter esse momento ruim no Clube do Coração, mas se emocionou por estar bem, agora ajudando o Clube do Coração dele, então uma relação muito forte, e aí no meio do ano ele já estava se destacando, e a diretoria teve que fazer um esforço ali para segurar, ele foi especulado inclusive no Corinthians, acabou não acontecendo a transferência, ele ficou, e foi muito importante para esse acesso aí, mas os times grandes já estão de olho aí, já tem várias especulações, falando até de Palmeiras, e ele tem uma curiosidade, que ele já disse publicamente, que tem vontade de jogar no Palmeiras, porque o pai dele é torcedor do Palmeiras, o pai dele é um grande incentivador da carreira dele, e ele tem essa vontade. Outra curiosidade familiar dele que ele tem, é que o irmão dele tenta ser jogador de futebol também, acho que está na base do Ferroviário, a última informação que eu vi, e o irmão dele é conhecido como Thiago Puguinho, então é o Eric Puga e o Thiago Puguinho aí no futebol, o Thiago Puguinho tentando seguir essa carreira, seguir a carreira do irmão, é o irmão mais novo, tentando ir nessa linha também. Mirassol. Primeiro ponto, se você é daqueles que é contra o acesso do Mirassol, reclama do acesso do Mirassol, por causa dos estádios vazios, ou algo do tipo, torcida pequena, time de empresário, já recomendo que você assista o vídeo, que a gente publicou na semana passada, que a gente explicou um pouco sobre essa questão aí, de torcida, detalhes da história do Mirassol e tudo mais, mas agora a gente vai falar mais sobre a história do clube e sobre a campanha de 2024. O clube é bastante antigo, o clube vai completar 100 anos em 2025, logo no centenário vai disputar a Série A, conquistou esse acesso agora, mas o crescimento é relativamente recente do Mirassol, o clube nasceu em 1925, mas só chegou na elite do Campeonato Paulista em 2007, e aí começou a disputar a Série D, chegou a bater na trave de subir para a Série D, já há um tempo atrás, de subir na Série D para a Série C, e em 2011 chegou a também fazer boas campanhas no Campeonato Paulista, surpreendendo times grandes, goleou o Palmeiras por 6x2, num momento ali que acho que transformou o Mirassol em mais conhecido nacionalmente, foi quando goleou o Palmeiras por 6x2, e aí nessa campanha o time acabou sendo rebaixado, então teve ali altos e baixos, mas foi conquistando apoio local, inicialmente o time, lá nessa época que eu estou falando, antes de 2010, o time teve um apoio, tinha um apoio ali de prefeitura, mas aos poucos foi mudando o projeto, e foi conquistando o apoio de empresários locais, empresários locais foram participando da administração, do dia a dia, do clube, e o Mirassol foi crescendo com as próprias pernas, e conquistou principalmente um feito muito importante, quando em 2017, no momento que tinha acabado de voltar para a elite do Campeonato Paulista, vendeu o Luiz Araújo, que é um jogador que passou ali nas categorias de base do Mirassol, e aí o dinheiro do Luiz Araújo, parte do dinheiro do Luiz Araújo, foi utilizado para o CT, o CT custou mais do que o dinheiro que o Luiz Araújo trouxe para o clube, mas era um projeto que o clube já tinha, e que com o dinheiro do Luiz Araújo ali injetado, foi transformado também nesse CT, uma estrutura, algo que normalmente a gente não vê em times pequenos, quando entra um dinheiro, ou esse dinheiro some, ou esse dinheiro é usado para gastar com medalhões, com contratações equivocadas, e o Mirassol conseguiu aproveitar melhor esse dinheiro, e se tornou um exemplo para times menores investirem em estrutura, realmente, porque o CT do Mirassol é muito moderno, e o time foi modernizando esse CT ao longo do tempo, recentemente a gente até fez um vídeo aí que você pode ver nas nossas redes sociais sobre um equipamento que o Mirassol comprou, que só o Flamengo tem igual em centros de treinamento, uma câmara de flutuação muito interessante, então é algo que o Mirassol foi aperfeiçoando, não foi só aquela estrutura criada inicialmente com 15 milhões de reais, mas o time foi modernizando esse CT realmente, então isso deu um salto de qualidade, e a partir de 2020 o time voltou a disputar a Série D, em 2019 estava sem divisão nacional, e aí em 2020 o time conseguiu subir da Série D para a Série C, com jogos emocionantes, foi uma Série D muito boa em 2020, e o Mirassol subiu em 2021, na Série C, o time quase caiu, lutou contra o rebaixamento, teve dificuldades, ele quase voltou para a Série D, em 2022 conseguiu subir como campeão, aí já deixo aqui a recomendação também de você, se quiser saber mais detalhes sobre essas campanhas, a gente tem vídeos aqui que a gente falou sobre os acessos do Mirassol na Série D, na Série C, a gente tem acompanhado sempre esse crescimento recente, e aí em 2023 o time estreou na Série B, fazendo uma boa campanha, não era esperada, porque realmente campanhas de estreia e nem sempre o time vai bem, mas estreou na Série B e já conseguiu fazer uma boa campanha, até sonhando com acesso, acabou que na reta final não conseguiu, mas chegou ali perto, aprendeu muito e conseguiu se estruturar para fazer um bom 2024. A temporada não começou tão bem para o Mirassol, a campanha no Campeonato Paulista ali foi bem mediana, mas mesmo assim o Mirassol manteve o Mozart, que era o técnico da reta final da Série B de 2023, e aí foi mantido, mesmo sem o acesso, foi mantido no Campeonato Paulista mesmo com essa campanha irregular, e deu certo, na Série B ali o time entrou no G4 pela primeira vez na nona rodada, depois saiu, no final do primeiro turno já voltou para o G4 e foi se estabelecendo, se mantendo até o final. Na reta final teve uma derrota para o Santos ali que gerou alguma desconfiança, o Mirassol já não estava jogando tão bem, mas ali nos últimos sete jogos o time passou sem perder, cresceu, sempre mandando muito bem em casa. Os mandos de campo do Mirassol realmente no Maião, que inclusive mostrou-se dessa vez, às vezes o Maião tem um gramado meio ruim, mas nessa reta final o gramado estava muito bom no estágio do Mirassol e o Mirassol sempre jogando muito bem em casa, realmente conseguiu aproveitar aí, tem essa questão da torcida, a torcida empurra muito bem o time sim, porque o time teve um ótimo aproveitamento em casa, e aí fora de casa na reta final teve os empates ali que eu acho que faltou um pouco de ambição para o Mirassol, porque de repente se ele ganha alguns jogos, como contra o Havaí ali, que era um jogo ganhável, dava até para ter sonhado com o título, porque o Santos parou de pontuar e o Mirassol ficou um ponto atrás do Santos, então de repente se tivesse ganhado do Havaí ou do Operário, fora de casa, o Mirassol teria buscado o título, mas conseguiu empatar e aí decidiu contra a Chapecoense, já sem perspectiva nenhuma, em casa e conseguiu vencer, dependia só dele, venceu, não teve grandes emoções, não dependeu de ninguém, e conquistou esse acesso. Vai ser então a Mirassol uma das cidades menores que já recebeu um time na Série A do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos é a menor cidade, então realmente um grande feito para um time do interior. O elenco do Mirassol tem vários jogadores conhecidos que disputaram Série A por times grandes, mas quero destacar aqui Alex Muralha, goleirão do Mirassol, com certeza jogador importante para esse acesso do Mirassol. A defesa como um todo foi muito decisiva, o Mirassol tomou apenas 26 gols em 38 jogos, dos 36 jogos que o Alex Muralha disputou, ele não foi vazado em 22 partidas, então realmente ele foi muito importante nessa defesa, tinha outros nomes ali importantes, os zagueiros, Luiz Otávio e João Vitor, nas laterais também foram o Lucas Ramon e o Zeca principalmente, mesmo no meio campo ali também, o trabalho do Danielzinho muito importante, então o Mirassol tinha um sistema defensivo muito bem organizado pelo Mozart, mas o Alex Muralha também se destacou e também teve lá seus frangos, o Alex Muralha tem a carreira marcada por isso, por grandes defesas e alguns frangos e não foi diferente nessa Série B, lembro de um frango contra o Guarani, por exemplo, que ele acabou tomando, que deixou aquela desconfiança natural, mas o Mirassol bancou ele ali, realmente ele ficou como titular até o final da campanha e foi importante, acho que para a Série A seria melhor o Mirassol trazer um goleiro de nível maior, mas aí vamos ver o que o Mirassol vai fazer se vai arriscar jogar uma Série A com o Alex Muralha e com essa irregularidade, mas na Série B com certeza ele foi um nome importante e inclusive entrou para a seleção de melhores jogadores do Globo Esporte, na minha seleção não entra, mas ele entrou na seleção do Globo Esporte e vale lembrar que a história do Alex Muralha com o Mirassol não é de agora, em 2014, quando o Mirassol estava na Série A2 do Paulista, ele jogou lá, se destacou e de lá saiu para o Figueirense após jogar bem pelo Mirassol na Série A2 do Campeonato Paulista. Esporte O esporte é um dos times mais acostumados a subir na Série B do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos está ali como um time que tem mais acessos e dessa vez passou um pouco de drama, passou um pouco de sufoco como já tinha passado em 2023. O problema é que em 2023 deu errado, o time acabou pipocando ali, teve vários problemas internos, a manutenção do Anderson Moreira e tudo mais atrapalhou bastante. Em 2024, o time oscilou na reta final, gerou a desconfiança de que o filme ia se repetir, mas conseguiu com um pouco de drama na última rodada esse acesso. Foi uma temporada em que o esporte também oscilou um pouco, foi campeão pernambucano, e depois até teve uma campanha razoável na Copa do Nordeste, na Série B começou embalado, vencendo ali os quatro primeiros jogos, até sonhando com, acho que chegou a liderar, depois dos quatro primeiros jogos, mas logo depois veio uma sequência ruim e aí o time foi oscilando, derrotas e vitórias até que resolveram demitir o Mariano Sosso, que era técnico desde o começo do ano, uma contratação muito interessante do esporte. Eu achei um pouco precipitada essa demissão do Sosso, acho que o trabalho podia render mais, me pareceu que ele estava um pouco desgastado ali e aí acabaram demitindo e trouxeram o Guto Ferreira. Uma escolha já questionada desde o início e que se provou errada com cinco jogos apenas e aí dessa vez a diretoria agiu rápido, ao contrário do ano passado que estava evidente que a manutenção do Anderson ia dar errado, dessa vez a diretoria viu que ia dar errado com o Guto, acabou com a passagem dele em cinco jogos e foi atrás do Pepa. Trouxe o Pepa, aquele ex-cruzeiro que chegou e rapidamente deu um jeito no time, organizou melhor, principalmente o ataque ali, soube lidar muito bem com o desfalques que o esporte teve e aí conseguiu uma sequência de nove jogos sem vencer. Depois veio uma oscilação mais normal, o time perdeu confiança, acho que sentiu um pouco a reta final, acabou perdendo jogos importantes contra o Operário, América Mineiro, confrontos diretos aí, empatou com a Chapecoense, um jogo realmente bem complicado ali, gerou muita desconfiança de se o esporte ia subir ou não, mas na penúltima rodada o time goleou a ponte e aí chegou na última rodada com chance de acesso, mas tinha que derrotar o campeão Santos e ainda contar com um tropeço dos times que estavam dentro do G4 e o esporte conseguiu, venceu por 2x1 o Santos e conseguiu o acesso graças à vitória do Goiás contra o Novo Horizontino ali, até se o Novo Horizontino tivesse ficado na frente, como o Ceará acabou tropeçando também, o esporte até ia subir, então dois times tropeçaram e o esporte conseguiu aproveitar, fazendo uma bela festa em casa, o esporte teve a segunda maior média de público, a gente falou muito do público do Ceará, mas o esporte também teve um belo público, ainda mais levando em conta que boa parte da Série B o esporte jogou na Arena Pernambuco, onde o acesso é complicado, depois quando voltou para a ilha fez boas festas ali e teve resultados ruins, mas a torcida teve sempre presente apoiando. E o grande personagem dessa campanha não poderia ser outro, Lucas Lima, um dos melhores jogadores dessa Série B, que vem de uma história um pouco conturbada, porque um ano atrás ele participou do rebaixamento do Santos, foi bastante criticado, e aí quando foi se reapresentar lá no Santos, chegou a ser barrado na porta principal, e aí o Santos anunciou que ele não ia jogar a temporada de 2024 pelo clube e ia buscar um novo clube para ele, era difícil encaixar, porque o salário dele era muito alto, e aí ele foi emprestado para o esporte um retorno, porque o Lucas Lima jogou e subiu com o esporte um tempão atrás, lá em 2013, e aí agora ele voltou já mais maduro, mais experiente, e foi se adequando, se encaixando aos poucos no elenco do esporte, e no primeiro turno, fez um bom primeiro turno, foi importante na campanha do esporte, mas principalmente na reta final, nos momentos decisivos ali, ele foi muito importante, nessa vitória que eu citei de 2x1 contra o Santos, ele fez os dois gols, mas ele também se destacou principalmente pelas assistências, pela criação de jogadas, passes certos, chances criadas, foram 10 assistências na temporada, então realmente se destacou muito na armação de jogadas, na liderança ali, e vale lembrar nessa última rodada, quando ele fez esses dois gols contra o Santos, o esporte teve que pagar uma multa, como ele está emprestado pelo Santos, inclusive o Santos ainda teoricamente tem que pagar uma parte do salário dele, me saíram notícias de que o Santos não estava pagando a parte dele, mas o contrato de empréstimo constava que o esporte tinha que pagar uma multa de 500 mil reais para o Lucas Lima enfrentar o Santos, e aí na última rodada precisando da vitória, o esporte não ia abrir mão do seu principal jogador, e aí pagou 500 mil reais, e olha, 500 mil reais nunca foi tão barato, porque valeu muito a pena, o Lucas Lima fez os dois gols aí, jogou muito, e colocou o esporte na Série A novamente. Por fim, quero destacar aqui a minha seleção de melhores jogadores da Série B, vamos lá, Tadeu, goleiro do Goiás, que até fez gols nessa campanha, se destacou bastante, lateral direito, Dieguinho do Goiás também destacar, vale destacar essa campanha do Goiás que quase subiu, na zaga, Gil dos Santos, conseguiu aí reconstruir a carreira, se destacou bem nessa Série B, Luiz Otávio do Mirassol, a defesa do Mirassol foi impecável, como eu disse, e o Zeca, também do Mirassol, mais uma vez na seleção da Série B ano passado ele já estava também. João Schmidt no meio campo do Santos fez um ótimo segundo turno, Fabrício Domingues que fez muitos gols pelo esporte e Lucas Lima é claro do esporte também no meio campo. Eric Puga artilheiro, claro, numa ponta, Guilherme dos Santos super decisivo, talvez o melhor jogador dessa Série B na outra ponta e como eu disse faltaram centroavantes mas o Caio Dantas no Guarani que fez uma péssima campanha, conseguiu se destacar, foi vice-artilheiro, merece entrar na seleção, e o técnico eu coloco o Léo Condé por essa participação decisiva no acesso do Ceará. Então essa é a minha seleção da Série B, coloque a sua também aí, deixe seu comentário o que você achou dessa Série B, você achou os resultados justos e também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, se puder se tornar membro, ajudar a gente financeiramente, tem todas as informações aqui na descrição, você pode fazer um pix também como agradecimento por essa temporada que nós acompanhamos juntos todas as divisões de acesso do futebol brasileiro, temos também as redes sociais, acompanha a gente nas redes sociais, a gente vai começar a vir agora em breve com o Mercadão Alternativo lá no nosso site, nosso site ultimadivisão.com.br está sempre tendo atualizações e agora vai ter a tabela do Mercadão Alternativo com todas as contratações de jogadores conhecidos indo para times da Série B, Série C, Série D ou até times sem divisão, isso é muito clássico aqui no nosso trabalho do Última Divisão, então você vai poder acompanhar tudo isso, ative as notificações e fique sempre com o Última Divisão. Valeu, até a próxima!